André Marquinhos Nunca fez um filme Nem novela, não Triste, tristinho Logo ficou mudando A Bíblia e Nidê Com fraternização Que bom André Marquinhos André Marquinhos fez um Mocodô Que bom André Marquinhos Que fez um Mocodô Que bom André Marquinhos Que fez um Mocodô André Marquinhos Estrela ou Malhação Era Mediocre Que sem expressão Jovem Jovem Foi pro vídeo Jovem Nunca fez um filme O meu Nem novela Não Triste, tristinho Logo ficou O meu Gordão Faz tempo de DJ Com fraternização Que bom André Marquinhos André Marquinhos André Marquinhos fez um Mocodô Que bom André Marquinhos Que fez um Mocodô Que bom André Marquinhos André Marquinhos fez um Mocodô Que bom André Marquinhos Que fez um Mocodô Que bom André Marquinhos Que fez um Mocodô Em cenas Tchau E aí Veiga Você da Carvalho